Manu, a gente tá aqui na área 1 da PUC, setor leste universitário, um dos pontos de vacinação de esquema drive-thru. A fila, ela já tá gigantesca, a gente tem inclusive imagens aí do Muxilink pra mostrar essa fila lá fora, porque o principal objetivo é vacinar quem vem de carro aqui na área 1 da PUC, mas quem chegar a pé também vai poder ser vacinado, que é onde eu tô aqui, tem todo um esquema montado também pra vacinar quem chega a pé. Foi um dia muito aguardado, né Manu, a gente vê muitos idosos ansiosos aqui pra receber essa vacina, esperando dar 8 horas da manhã aí pra receber a dose. Por enquanto, já tá sendo feita a triagem pra adiantar todo esse processo, só que na capital cerca de 12 mil idosos nessa faixa etária devem ser imunizados. Eu tô aqui inclusive com o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Goiânia, Ives Mauro Ternes. Ives, bom dia, explica pra gente como que vai funcionar, além desse ponto aqui, existe outro também de drive-thru. Explica todo o esquema pra gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia Manuela, bom dia a todos. Isso, nós estamos começando a vacinação da população acima de 85 anos aqui na capital. Nós dividimos por letra, né, então hoje da letra A à letra I vai ser a vacinação das 8 às 17 horas, da letra J à letra M amanhã na quinta-feira e da letra N à letra Z na sexta-feira. Então nós temos 7 pontos fixos, 2 drives aqui no município de Goiânia. Inclusive, Manu, só interromper, nesse momento tá entrando o primeiro idoso aqui com a idade acima de 85 anos pra ser imunizado. Ele que tava esperando aqui desde bem cedinho, a gente não podia perder esse momento aqui, e vai receber a primeira dose da vacina. O primeiro idoso fora de uma instituição, né, não é institucionalizado aí, a receber essa dose. Manu, pode concluir? Você tava dizendo sobre a ordem alfabética, né, Ivo? Isso. Então a população, ela pode consultar no site da Secretaria Municipal de Saúde. Os locais de vacinação são 7 escolas, né, que nós distribuímos nos 7 distritos sanitários, mais 2 drives. Um drive é aqui na PUC, área 1, o outro drive será no Passeio das Águas. E aqui na PUC também nós estamos atendendo na modalidade pedestre, que é esse senhor que tá sendo vacinado nesse momento, o primeiro idoso acima de 85 anos, vacinado aqui em Goiânia. Quais documentos necessários? Isso. Documento pessoal com fotos e CPF, RG e CPF e comprovante de endereço. Deixa eu aproveitar pra conversar com ele rapidinho aqui, mano. Deixa eu ver se ele fala comigo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tava esperando por muito tempo esse momento? Eu cheguei aqui 6 e meia, peguei o número 1, né? Como que é ser o primeiro idoso fora de uma instituição, de um abrigo a ser vacinado? Não, eu tenho a sensação que eu vou ficar imunizado, né? Essa é a esperança do doente, né? Apesar que nós não estamos doentes, mas é sempre uma esperança que a vacina surte efeito, né? Tá com saudade de abraçar famílias, amigos? Como é que tá? Não, tudo beleza. Tudo ok. Vai aproveitar pra abraçar agora, depois de imunizado, quando pegar a vacina? Exatamente. Tem que esperar mais um tempinho pra vacina fazer aí o efeito e poder abraçar todo mundo. Muito obrigada. Qual o nome do senhor? Altino Zinane. Obrigada, seu Altino. Tá aí a felicidade de quem tá recebendo essa dose, né, Manu? A gente também fica na expectativa quando será a nossa vez, né? Mas eles merecem antes de todo mundo aí, né? Agora, Ives, pra gente continuar aqui, tem que trazer documentação, é preciso trazer cópia? Isso. Nós orientamos que a população traga cópia de RG e CPF comprovando de endereço pra facilitar o preenchimento dos dados e evitar qualquer erro. Mas aquela população que não trouxer essas cópias, ela será, sim, atendida. E, nesse momento, nós estamos fazendo o possível pra vacinar toda a população de 85 anos, acima de 85 anos, nessa semana aqui na capital. Aquela pessoa que, por acaso, da faixa, da letra de hoje, não puder vacinar hoje, pode, sim, vacinar amanhã, sexta-feira. Ela não será... ela será atendida da mesma forma das 8 às 17 horas. A gente vê uma situação aqui de uma filha que trouxe o pai, que é da letra A, mas a mãe não tá neste momento, seria outro dia. O que que acontece? Ela pode trazer os dois? Como que funciona? Isso. São exceções que nós avaliamos, né? E sabemos a dificuldade que é transportar esses idosos. Nós pretendemos facilitar o acesso à vacina. Então, se tem um casal de idosos que tem letras diferentes, os dois serão vacinados nesse momento. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, são dois pontos drive-thru, um no Passeio das Águas, outro aqui na PUC, Área 1, né? E também sete escolas que estão atendendo. A lista completa dessas escolas tá no site da Prefeitura. E outra coisa, não precisa tanta ansiedade, viu, Manu? Tem gente chegando às 4 horas da manhã, a Secretaria informou que não precisa ter essa pressa. Pode vir com tranquilidade que vai ter doses pra todo mundo. Volto com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho